Podia começar, você canta uma música sobre gratidão? Ah, claro! Lógico! Pronto, falei mais um vídeo aqui no nosso canal. Você pode curtir, já larga o seu dedo aí no like, compartilhe e claro, deixe a sua opinião. Afinal de contas, a gente quer saber qual o tema que mais te interessa. Ana Lima. Muito bem, eu não sei. Mas é isso, eu tô oferecendo os produtos. Exatamente. Eu tô ali assim pra tudo, né? Tipo aquele produto lá que você usa em tudo, que você aí de casa sabe qual que é. Então, eu tô ali pra tudo, eu faço um pouquinho de cada coisa, mas tamo aí. O tema desse programa, a gente tá falando justamente de uma coisa que parece que é óbvio, que todo mundo precisa de gratidão. Mas é porque afinal de contas, a gente não consegue ser grato. É uma coisa assim, meio estranha, né? Porque assim, imagina, você faz alguma coisa pra mim, é claro que você vai querer um obrigado, alguma coisa assim que tá no nosso dia a dia, né? Meio automático. Exatamente, exatamente. E quando alguém não faz, você tipo que fica, né? Por que que aquela pessoa pelo menos não me agradeceu? Tem gente que fala assim, nossa, obrigado cachorro, nem isso eu recebi. Mas assim, é uma coisa que deveria realmente estar no nosso dia a dia e não ter só um dia pra isso, né? Como nós temos lá nos Estados Unidos, nós temos não, eles têm. Mas aqui no Brasil a gente também tem dia de ação de graças. Só que não deveria, como você falou, não deveria ser um dia. Deveria ser o tempo inteiro de ação de graças. Vamos falar mais sobre ação de graças, né? A palavra ação quer dizer o tempo inteiro. Você está em movimento, exercendo o tempo inteiro. Falei mais sobre isso. Eu fico pensando assim, a gente vive fazendo as coisas e torcendo pra que elas deem certo. E a gratidão, ela tem muito a ver também com otimismo, né? Porque você, ah, eu tô torcendo pra que aquilo aconteça e tal. Aquela velha situação, você acorda de manhã, topou na beiradinha da cama ali o seu dedo, Você já acha que aquele dia vai ser terrível, espantoso, acontece tudo, tem nada. E realmente, né? Aquela sensação de que você está com vontade de comprar um carro e vê aquele carro, mesmo o carro na rua o tempo todo. Mas o fato da gente não ser grata é porque não tem motivo pra agradecer ou a gente que está predisposto a essas coisas ruins que estão acontecendo? Eu acho que é bem a segunda, a segunda opção. A nossa sociedade, eu vejo eu, Ana, não vou falar meu outro nome porque eu não sou grata porque... Como assim? Ana mais alguma coisa, mas enfim, deixa pra lá. Eu acho que a gente está vivendo numa sociedade em que tudo a gente tem que se revoltar. Tem que ser revoltada porque fulano não me respeita o jeito que eu sou. Eu tenho que ser hater na internet. Falar mal da Ana Lima, eu tenho que, sei lá, sabe? Levantar mais coisas contra e bandeiras e isso e aquilo do que ser grato aos mínimos detalhes. Como por exemplo, viver, respirar. Acordar. Acordar, exatamente. Hoje em dia nós estamos vivendo numa época em que as pessoas são mais assim... Eu não diria ingrata, mas seria ingrata. Mas assim, a gente levanta várias bandeiras e não deixa ninguém saber o que a gente está querendo dizer com aquilo do que ser grato pelas mínimas coisas. Eu, por exemplo, eu adoro Joaninha. Joaninha? Joaninha. Quando eu vejo Joaninha, eu agradeço tanto a Deus. Eu pego no dedo e fico passando no corpo inteiro a Joaninha. Eu amo Joaninha. É uma coisa assim... Você deu um exemplo de uma coisa bem simples. Você acha que as redes sociais, a tecnologia estão contribuindo ou estão atrapalhando nesse quesito de sermos grátis? Depende muito de como você usa as redes sociais. Mas assim, se você usa, a gente costuma ver mais as pessoas de mais experiência. Mãe, te amo! Elas usando pra falar, né? Ai, um bom dia pra você e manda aquelas mensagens encaminhadas e tal. Mas, gente, isso tem valor. Isso daí muda a vida de uma pessoa, sabe? Realmente, alguém já mudou a vida por conta disso. Mas aí a gente tende a olhar mais o lado que tem os haters e que tem não sei quem. Pode estar todo mundo te mandando uma mensagem encaminhada. Mas você vai olhar pra aquela pessoa que falou mal de sei lá o que. Será que tá na mosa a gente reclamar das coisas? Não sei. E aí? Reclamar das coisas? Acho que é meio que natural da gente também, querer reclamar das coisas, olhar pro defeito. Acho que a gente tem esse lado. É o lado humano, né? É o lado humano. Você pode ter uma folha de sulfite inteira pra você ali olhar. Mas se tiver um pontinho preto, o que tem nessa folha de sulfite? Você nunca vai falar. É o branco. Você vai falar que tem aquele pontinho preto ali, entendeu? Mas será que então a gratidão, ela é um exercício diário? Porque por exemplo, ser grato, ser grata no momento em que tudo tá indo bem, quando o trabalho tá legal, quando na faculdade tá indo tudo certo. É ótimo, é fácil agradecer. Mas naquele momento em que nada disso tá dando certo. Como ser grato? Como ser grata nesse momento? Olha, é difícil, mas Deus diz na palavra dele que a gente tem que ser grato em todos os momentos. E nos deu vários outros exemplos de pessoas que foram gratas na desgraça, né? A bastardo da graça. Que depois tudo deu certo. A gente não tá pregando aqui uma teoria da prosperidade, porque você, não sei o que, tem que dar pra receber. Não, mas é uma coisa que se você começa a olhar com outros olhos em as suas necessidades, por exemplo, Ai, tá faltando comida, mas pelo menos eu tenho um grão de feijão pra comer. Ai, tá faltando dinheiro, mas pelo menos meus filhos estão bem, estão alimentados. Ai, tá faltando dinheiro, mas enfim, eu tô falando muito de dinheiro. Tá faltando alguma coisa, mas veja o lado bom. Sempre procure ver o lado bom de que tudo aquilo vai passar. E passa. Tanto as coisas boas quanto as ruins também passam. Olha, Ana, a gente tem vários canais no YouTube, muita gente influente, muita gente de sucesso, procurando saber cada vez mais sobre esses assuntos que muitas vezes são simples. Ninguém precisaria aprender pra falar sobre isso. Só que parece que pra você ser um cara de sucesso hoje, você precisa resgatar essa questão da boa educação, essa essência. Você acha que faz sentido a gente pensar como melhora do ser humano, como ser uma pessoa de sucesso, pensando assim de uma forma positiva e tendo mais gratidão? Com certeza. A gente pode até pegar esses exemplos de pessoas que se deram bem aí no YouTube, enfim. A gente pode pegar esses exemplos e ver que lá atrás eles não eram pessoas de fama, ricas, de posses e tal. Elas começaram no simples e agradecendo sempre o simples e hoje são quem são por aí reconhecidos, né? Eu acho que hoje muito a gente atribui olhando pro outro. Então assim, eu vou ser grato quando eu tiver aquilo que ele tem. Quando eu conseguir aquilo eu vou ser feliz. Então aí eu vou ser grato, eu vou ser grato. E não é bem por aí também, né? Você falou sobre esses mínimos detalhes, como a gente deve aprender a agradecer por isso. E hoje ele falando sobre o YouTube, eu tava olhando que existe uma onda aí que eles falam sobre... Assim como tem essa de, ai, 10 dias sem carboidrato, 10 dias sem glúten. Existiu 10 dias da gratidão. Então todo dia eu trago uma coisa nova pela qual eu sou grata. E tem. Então acho que as pessoas estão percebendo que é essencial ter esse momento de gratidão. Mas pra gente, trazendo um pouco pro lado do religioso, desse conceito do cristianismo, a gratidão é essencial na nossa vida. Com certeza. Tem muitas coisas pra gente agradecer. Não só 10 dias, 10 dias não seriam suficientes. Não só 20 dias, o ano. A gente tem que agradecer principalmente porque a gente tem um Deus que a todo momento, todo segundo, tá olhando por nós. Então assim, se você está passando por alguma situação difícil, você não tá sozinho. Por mais que você ache que você está sozinho, você não está. A sua essência, que é a divindade de Deus, está ali com você. Pode cair o mundo, meu filo. Você tá aí, pá. E grato. E grato. Então já manifesta aí a sua gratidão. Vai colocando o seu dedo aí no like. Compartilha, gente. Mostre pra todo mundo quando você tá... Ativa o sininho. É verdade. Tem o sininho. Não se esqueça do sininho. É isso aí, gente. Pronto, falei. Ensinando a ser grato. Nós também estamos aprendendo. E também somos gratos pela presença de Janay. Eu sou grata por vocês, gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês. E é claro, até a próxima. Beijo. Acho que a gente deveria terminar com aquela frase do Bullion, sabe? Eu nunca prometi que neste mundo você... Mas ele prometeu que no meio do vale da sombra da morte... A gente nunca te deixaria. Aí Alessandro Samadelo vai cantar. Alessandro Samadelo. Eu tô tentando fazer o Alê cantar esse programa, porque eu entendo. Mas ele não é a Júcia.